Tu perdeu esse racha, não Olha a grana caindo Tu perdeu esse racha, não Olha a grana caindo Dentro desse racha tu perde a caranga, negou Foi por isso que ninguém mais te ajudou Os manos não tem perdão na ponta do dedo Olha, vem aqui pro pulso, eu tô congelado A maioria dos falsos eu deixei de lado Foi cuidar de mim, sempre foi assim Hoje eu tô com grana e umas putadas lá Tapa na rua, nego eu não ligo pra vida Eu juro que eu deixo ela me ligar Tenho toda a serpente pra te furar Se eu fosse você, nego eu não ia trocar Não, 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 me de cara me ligando Não era uma boa, ora, meus nego sabem bolar uma tona Agora eles tem medo, mano, do bivete bom Fiz tanto dinheiro, guardei no colchão Ela com saudade do meu edredão Há tempos que meus dias não eram bons assim Olha no meu copo, tem lama O beat na minha cama, nego, vira piranha Vem fé na ocupada, sem tempo pra drama Fiz o meu jogo igual no fliperama Tonto, baby, vou de azul Voar pra longe de tu, minha onda de Malibu Ela comanda, aparece, vou dar uma só esse post Uma, baby, hoje Ela que é a T.O., minha mãe que é a Gucci Grupo está na minha fota Que a bala que vai também voltar Nego, eu não ligo pra vida Eu juro que eu deixo ela me ligar Tenho toda a serpente pra te furar Se eu fosse você, nego eu não ia trocar Não, 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 me de cara me ligando Não era uma boa, ora, meus nego sabem bolar uma tona Especialidade da bitch é um bom, cat e bom Ela bola blanche, eu vim do meu som, né? Nego, minha máfia ainda é a mesma Que o ronco do motor do mesmo jeito é nosso lebo Eu amei do Collins e VMA Ela chama na D.O., não na American Eles tão querendo P.O., pra mim eu sei Mas eu sigo firme E aí É E aí